Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Nesse vídeo a gente vai aprender a criar uma remasterização do Ubuntu 20.04. O objetivo do vídeo não é ensinar ninguém a criar distribuição de Linux. É interessante vocês depois, se vocês gostarem, se incentivarem com esse vídeo. É interessante que vocês estudem um pouco mais sobre a criação de distribuição. O Debian tem scripts que você pode utilizar. Inclusive vou trazer no canal aqui futuramente falando sobre isso. Existem alguns projetos de você criar do zero uma distribuição, isso é bem legal. Mas o remaster é mais para você personalizar a sua distribuição no seu gosto. E você tem aí no seu pendrive, sempre que você formatar a sua máquina e reinstalar o sistema, você utilizar. E claro, se você quiser compartilhar com seus amigos, não tem problema nenhum. Mas não se trata de uma nova distribuição, e sim de uma customização do Ubuntu 20.04. Inclusive eu vou compartilhar com vocês esse remaster quando ficar pronto com esses softwares que eu acho que fica legal na distribuição. E que é o remaster que eu vou utilizar depois também, quando eu precisar formatar o meu computador usando o Ubuntu 20.04. Eu vou instalar ele porque já vai vir com softwares pré-definidos que eu vou colocar aqui. E se você curtir esse software, você já pode fazer download e utilizar esse remaster. O que me levou a procurar essa opção de criar um remaster para o Ubuntu, é o vídeo passado, onde eu peguei um trabalho, que eu tenho que implementar desktop Linux Ubuntu corporativo. E a empresa me deu uma lista de softwares que ela precisa que tenha nesses computadores. E eu pensei, bom, uma ideia legal, ao invés de eu utilizar um backup ou um DD, é eu criar um remaster já com pendrive, com todos os softwares, chego lá, instalo nas máquinas. E já está tudo bonitinho, homologado ali do jeito que eles necessitam. Legal? Então, vamos lá. Eu não vou falar sobre as personalizações do remaster, como você trocar um papel de parede, fazer configurações no diretório SQL, configurações particulares para aquele usuário, quando ele entrar no login. Isso você pode pesquisar para complementar o assunto. Mas eu vou deixar aqui no comentário o link para o meu blog, onde eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. Agora eu sempre vou, além do vídeo, enriquecer no blog com mais conteúdo. Além disso, nós agora temos um grupo no Telegram, um grupo pessoal meu no Telegram, onde eu coloco todo o processo de criação do vídeo. Inclusive, o grupo está ativo aqui agora. Já tem pessoas agora pela manhã, já estávamos conversando. Então, o grupo fica ativo ali. E é bem legal, está aí na descrição do vídeo também. Venha fazer parte desse grupo aí no Telegram, que é bem legal. Muito bem, eu vou tirar o meu vídeo aqui, para a gente ficar com o tamanho da tela total e começar a utilizar. A primeira coisa que eu preciso é que você tenha, como pré-requisito, o Ubuntu instalado aí na sua máquina. O Ubuntu, ou Ubuntu, ou Shubuntu, ou seja, qualquer sabor do Ubuntu, né? Qualquer flavor do Ubuntu. E aí, com o Ubuntu rodando, você vai instalar um software chamado Kubic, tá? Esse software chamado Kubic, ele vem de Custom Ubuntu Iso Creator, que é um software para você customizar o seu Ubuntu. O primeiro passo é você adicionar os repositórios deles. Eu vou deixar na descrição aqui para o meu blog, a publicação, eu vou deixar os links tudo lá no blog e o passo a passo, para você só selecionar e colar. Como que eu vou fazer aqui, ó. Então, eu vou selecionar aqui na minha publicação lá no blog e vou colar. Então, o primeiro passo é você adicionar esse repositório aqui, tá? O repositório do Kubic. Então, adiciona o repositório. Eu já fiz isso, então eu não vou executar aqui de novo. E depois você vai adicionar a chave para esse repositório, né? A chave de segurança para esse repositório. Então, seria o segundo passo, é esse aqui, tá? Como vai estar aí no blog, na descrição, vai ter todos os comandos lá para você fazer a instalação do Kubic. Depois que você adicionar a chave de repositório, você vai rodar um sudo apt update. E, em seguida, você vai instalar o Kubic, o Kubic, né? Rodando o sudo apt install Kubic. Então, deixa ele terminar aqui. Fazer a atualização. E aí, você vai rodar um sudo apt install Kubic. O meu já está na última versão? Não. Achou a atualização ali. Que legal. Então, já deixei ele atualizar as coisas aí. Achou a atualização do Kubic. Então, é ótimo, né? A atualização sempre é bem-vinda. Vale lembrar que vai estar aí no blog a postagem, né? Com os comandinhos só para você selecionar e colar. Muito bem. Então, aí nós vamos... Outro pré-requisito para isso é que você tenha uma imagem ISO do Ubuntu. Então, Ubuntu Download. Vamos lá, vamos baixar o Ubuntu. Faço o download aí para a desktop do Ubuntu 20.04. Beleza? Eu já tenho a minha imagem aí do Ubuntu. E aí, nós vamos abrir o Kubic. Vamos abrir aqui o Kubic. Custom Ubuntu ISO Creator. Ele fala para selecionar um diretório onde vai ser o nosso projeto. Ou seja, onde vai estar a nossa distro customizada. Eu vou clicar aqui no mais. Eu vou escolher aqui no meu diretório documentos. Eu já tinha um aqui. Remaster. Que eu já estava fazendo alguma coisa assim. Ubuntu Remaster. Mas eu vou criar um novo aqui. Vou chamar só de Remaster. Selecionar aqui. Tá? E dar um Next. Agora, ele precisa que você aponte a ISO original. Tá? Então, a ISO original é o download que você fez. Eu tenho aqui do Ubuntu 20.04. Ele monta essa ISO. E ele mostra aqui as informações dessa ISO. Aqui a gente não altera. Agora, a gente pode alterar aqui a customização da ISO. Ele colocou a data. 20.20.06.4. Data de hoje. Seria a versão. Você poderia colocar um número de versão diferente. Eu, por exemplo, vou alterar a ordem ali. Eu vou colocar 4.06.2020. Pra seguir o nosso padrão brasileiro. O File Name. Como vai ficar o nome disso? Eu vou apagar aqui. O Ubuntu. Tá muito grande esse número, né? Eu vou colocar aqui só. Vou colocar assim. Ubuntu 4.06.2020. Que é a data de hoje. O volume D. Eu vou deixar. 20.04. Pra saber que se trata de 20.04. O Release em Custom. O nome. Vou deixar. Tá? E o Disk Name. Eu vou deixar aqui também. No padrãozinho do Ubuntu. Porque eu não quero mudar as características do sistema. Mas você fica à vontade. Nessa etapa. Ele vai extrair. A imagem. Do. Que a gente fez da ISO, né? Pra preparar. Pra gente fazer um CH root. E acessar essa imagem. Pra gente começar a instalar os nossos softwares. Então eu vou fazer uma pausa. Aqui. Que esse processo demora um pouco. E volto quando ele tiver concluído. Muito bem, pessoal. Ele terminou lá. Aquele processo. E aí ele traz aqui um terminal de comandos. Que é um CH root. Pra onde nós vamos. Fazer todas as configurações da nossa máquina. Primeira coisa que você deve. Observar aqui. É que a lista de repositórios que ele traz. Em etc. APT. Sources. List. É uma lista bem pequena. Então a maioria das aplicações que a gente precisa. Não tem. A lista principal com os arquivos de segurança. A lista principal aqui de repositórios. Eu vou pegar a minha lista de repositórios. Do meu Ubuntu 20.04. Que está bem mais completa. Então eu vou dar um cat. ETC. APT. Sources. List. Aqui já tem. Tem inclusive do TIPO ali. Que eu vou usar pra instalar. Já está. Maior aqui essa lista. Eu vou pegar essa minha lista. Vou copiar. A lista do meu repositório. Que você pega do seu aí. E vou colocar aqui. Vou copiar aqui dentro. Vamos ver se tem um nano aqui. Tem um nano. Vai retecer. APT. Sources. List. Então. Seleciono isso aqui. Apago. Apagar isso aqui. E colar. Dá pra copiar e colar. Bom. No caso do TIPO aqui. Não tem a chave de segurança. Então vai dar erro aqui. Eu vou comentar aqui. Na verdade vou remover essa linha. Que eu tinha do meu TIPO aqui. Depois eu instalo ela. Colocando a chave de segurança. Então eu vou utilizar o meu repositório aqui do Ubuntu. Aqui tem mais aplicativos aqui. Tá. Já tá pra BR ali. Configurado. Pro repositório nacional. Então. Beleza. Vou salvar. Sair. E aí. Vou dar um apt-get update. Eu não preciso ficar rodando sudo. Porque a gente já está logado como o GUT. Então não preciso usar o comando sudo. Beleza. Então atualizou os repositórios. E a primeira coisa que a gente faz aí. Quando instala um Ubuntu é o que? Manter o software 100% atualizado. Então eu já vou rodar um. Em seguida aqui. Um apt-get upgrade. Pra deixar totalmente atualizado. O meu sistema. Deixa ele terminar essa etapa. E aí. Beleza. Já vou rodar aqui ó. Um apt-get upgrade. Ó. Bastante atualização aí. Opa. Eu abortei sem querer. Bastante atualização aí. 300 MB. Então vou fazer uma pausa enquanto atualiza. Muito bem pessoal. Terminou. Levou uns 10 minutinhos aí. Fez toda a atualização do sistema operacional. Agora eu vou remover algumas coisas. Do Ubuntu. Eu vou remover por exemplo. O. O Thunderbird. Que é o cliente de e-mail padrão. E eu não gosto dele. Não é que eu não gosto. Eu utilizei por muito tempo. Mas. Assim já. Vamos colocar assim. Já acho que a interface dele precisa de algumas atualizações. Pra simplificar as coisas. Então pra webmail. Ele tem muito recurso. Muito bacana. É seguro. É seguro. É seguro. Mas assim. Eu já tomei um enjoado dele. Essa é a palavra. Então vou remover o Thunderbird. Então a gente vai instalar uma opção mais moderna. Eu vou pegar alguns softwares que eu estou utilizando aqui na minha máquina. Pra instalar. Nesse caso eu vou instalar o Blue Mail. O Blue Mail foi uma dica de um. Foi uma dica de um. De uma pessoa que assiste aqui o canal. Eu tinha comentado sobre um. Uma outra aplicação que eu curto bastante. Ele me falou sobre o Blue Mail. O Blue Mail. Eu achei legal. Porque ele é muito simples. De você configurar suas contas. Tá. De criar uma assinatura de e-mail. Então ele é muito simples de se utilizar. E aí. Eu estou utilizando o Blue Mail. Beleza. Então é o que eu vou colocar nessa distribuição. Como cliente de e-mail aí. Padrão. Vamos lá. Então eu removi o Thunderbird. Deixa eu me lembrar de algum outro software padrão que vem no Ubuntu. Que eu não vou querer ter. Bom. Acho que por enquanto é só isso. Uma coisa que eu sempre faço. É instalar o Vim. Não sei porque o Ubuntu não vem com o Vim. Ele vem com o padrão. O Vim Team. Eu não gosto. Prefiro o Vim. Então eu já vou instalar o Vim aqui. E aí eu vou começar a instalar os meus softwares que eu preciso aí. Né. Para a distribuição. Bom. Beleza. Estalei o Vim aqui. Agora. Eu vou instalar a última versão do kernel. Para ele já vir com a última versão do kernel. Então eu vou pegar os links aqui. Em kernel Ubuntu. Eu acredito que é esse link aqui não. Achei pelo Google. O Vim aqui não está pegando a saída que eu quero. Kernel Ubuntu. É esse site aqui. Kernel.ubuntu. Então eu vou pegar os links. Da última versão. Que é a versão 5.7. Do kernel. Então eu preciso desse primeiro aqui. Do Linux Readers. Copiar o endereço do link. E aí eu vou. Deixa eu ver se tem um Wget. Tem um Wget aqui. Eu vou. Baixar ele. Baixar esse daí. Já baixou. Agora eu vou. Baixar. Esse generic aqui. Linux With Generic. Então. Wget. Eu poderia até configurar um kernel. Low Latence. Só que esse tipo de kernel é utilizado. Para quem não usa muito multitarefa. Já que ele torna a abertura de uma única tarefa. Mais rápida. Em questão de milissegundos. Mas o generic. É uma opção. Para ser bem sincero. Em questão perceptiva. Usar o humano. A gente nem vê tanta diferença. Se usar um kernel Low Latence. Do kernel genérico. Deixa eu instalar aqui. Baixar esse Insigne. E baixar o módulo. Genérico aqui também. Bom. Então já fiz o download. Vamos instalar agora. Com dpkg-i. asterisco.deb Essa última versão do kernel. Para já vir na nossa distribuição. Com a última versão do kernel. A nossa distribuição não. Vamos corrigir isso. O nosso remaster. O objetivo aqui não é. Criar mais uma distribuição. Nada contra. Pessoal. Acho que. O bacana do Linux. E do open source. Em geral. É. A possibilidade das pessoas criarem. Novas distribuições. Personalizações. E. E quem criar. E for um negócio diferente. Eu fico a vontade. Para trazer. Para a gente apresentar aqui no canal. Eu. Eu gosto disso. Conhecer coisa nova. Então vamos lá. Deixa ele. Instalar essa nova versão. A hora que ele. Instalar esse novo kernel. O que que eu vou fazer. Eu vou. Remover esses arquivos. Que eu. Que eu fiz o download aí. Bom. Enquanto ele. Está fazendo essa etapa. Vamos pegar o link aqui. De outros pacotes. Ponto deb. Que eu vou precisar. Eu vou querer instalar. Né. O anidesc. Eu já quero que venha com o anidesc. Uma opção. Out in view aí. Bem interessante. Então. Anidesc. Tem a versão para linux aqui. Se eu clicar aqui. Em download. Para linux. Deixa eu ver. Se vai carregar. Eu preciso pegar o link. Aqui embaixo. Debi repository. Debi repository. Ah. Ele tem como criar um repositório do anidesc. Maravilha. Até bom. Porque aí ele vai fazer as atualizações. Né. Mantendo o repositório dele. Então. Vamos utilizar esse repositório dele. Aí. Basicamente. O que a gente vai fazer. É uma control c. Control v aqui. Então. Vou dar um control c. Aqui na chave. Né. Past. Control c. Aqui para adicionar. O repositório deles. No etc. Dá um update. E anidesc. Então. Actget update. E em seguida. Instalar aí. Ó. Tá baixando aqui do anidesc. O repositório já tá ativo. E. Instalar. Então. Já vamos colocar no nosso remaster o anidesc. Os alunos que fazem curso comigo. Uma aula particular. Me chamam aí no Skype. Eu uso as vezes o anidesc. Para acessar a máquina do aluno. Para fazer alguma correção. Tudo mais. Nos exercícios. Que eu passo de laboratório. Bom. O anidesc já tá instalado aí. Então. Beleza. Outro software que eu vou instalar aqui. Vai ser o Skype. Ah. Professor. Porque você não está instalando através do Snap. Eu já explico pra vocês. Eu vou remover o Snap. É. Eu vou remover o Snap do sistema aqui. É. Claro que qualquer um que usar esse remaster. Se quiser ter suporte a Snap. Pode colocar ele de volta. Mas qual os motivos que me levam a não utilizar mais Snap. Inclusive no meu Ubuntu aqui não tem Snap. Tá. Na minha própria máquina aqui que eu tô utilizando. Deixa eu ver aqui. Ó. Se você dá um sudo. System. CTL status. Snapd. Vai ver que eu não tenho mais o serviço. O Snap. É um projeto. Muito legal. Tá. Que tem como objetivo você ter as aplicações instaladas através de container. Que te traz mais segurança. E tudo mais. Assim como o app imagem ou flatpack. Acontece que o app imagem e o flatpack. Eles não restringem lá os desenvolvedores que desenvolvem. O nível de software. O tipo de software que vai ser colocado e tudo mais. É mais livre. Já o Snap fica restrito. Você fica restrito como desenvolvedor a Snap Story. A loja da Canonical. Então já é um ponto que eu não curto muito. Segundo. Segundo. No Ubuntu. Só o processo do Snap e Snap Story. Já ocupa cerca de 480 MB de memória RAM. Na sua máquina. Então você tirando esses processos. Você já vai ter essa melhora no desempenho. Tá. Você pode olhar em quanto que está o processo aí do Snap Story no seu Ubuntu 20.04. Você vai ver o que eu estou falando. Claro. Você não vai ter o LivePath. Que é aquelas atualizações que a Microsoft. Que a Microsoft. Que é canônica. Então a gente fala de atualização automática. Já pensa na Microsoft. Porque a ideia acabou ficando meio parecida. O LivePath. Quando você deixa ele ativo. Ele fica fazendo atualizações ali de forma automática na sua máquina. Onde eu não curto muito isso. Eu gosto de ter o maior controle. Ver que tipo de atualização são feitas e tudo mais. E essas atualizações. É por suas aplicações Snap. Então fica rodando ali a Snap Story. Fazendo essas atualizações e tudo mais. O que sobrecarrega o sistema. Então. Por uma decisão minha. Eu. Nas minhas distribuições que eu utilizo de Ubuntu. Eu removo Snap. Todo o suporte do Snap. Eu vou deixar aqui na descrição do canal. Aqui nesse vídeo. Falando mais sobre isso também. E explicando meus pontos de vista. Não é para todo mundo isso. Se você curte ter o LivePath. Se você curte instalar suas aplicações pelo Snap. Não tem problema nenhum. É uma tecnologia até interessante. Eu entendo a questão da tecnologia. Segurança que ela oferece. Ronda em containers. Livre de dependências. Que pode utilizar em várias distribuições. Apesar que sabemos que os softwares acabam funcionando melhor no Ubuntu. No caso do Snap. Mas existem outras opções. Como o Flat Pack. E a App Imagem. E no caso do Snap. Eu vou restringir aqui. Nesse meu sistema. Por causa disso. Vamos lá. Eu vou remover o Snap. Para isso eu vou utilizar o sudo apt remove-purge-snapd. Que é o processo. Deixa eu tirar a minha câmera aqui. Snapd. O gnome software plugin snap. Então vou remover esses caras aí. Eu vou remover. Deixa eu mudar um apt apt auto remove. Para ver se removeu tudo certinho. Na verdade eu coloquei sudo. Não preciso rodar sudo. Apt auto remove. Olha lá. Tem coisinhas ali. Para resolver. Já resolve isso aí. E em seguida. Eu vou dar um rm-rf. No diretório var cache snap. Não tem aqui. Não tem nenhum snap. Então beleza. Está ótimo. Beleza. Snap foi removido aqui. Com sucesso para o meu sistema. Agora voltando lá. Na internet. Eu vou pegar aqui o download do Skype. Download. Aliás. Fiquem à vontade para me chamar no Skype. É prof. Juliano Ramos. Eu vou vir aqui. Linux Debi. Ele foi rápido ali. Eu não consegui capturar o link. Vamos cancelar aqui. Eu vou copiar esse link aqui. Vamos ver se vai dar certo com esse link. Antes eu vou remover aqui. Todos esses. Esses pacotes que foram feitos. E vou dar um wget. Nesse link. Eu acho que esse link não vai. Vamos ver se vai baixar. Está baixando um tal de Skype Download ali. Que eu acho que é ele pelo tamanho. De 57 MB. Só que vai vir contra o nome. Não vai dar para instalar com o dpkg. Por causa do nome. Então eu vou remover esse nome aqui. Eu vou chamar de Skype.deb. Pronto. Agora vamos lá. Dar um dpkg-i. Skype.deb. Não. Acho que não era isso não. Que pena. Vamos ver se eu consigo capturar o link aqui. Tem que ter alguma maneira de eu pegar esse link. Se eu copiar aqui. Copiar. O endereço do link. Vou ver esse daqui. Parece que é agora Skype for Linux. Opa. Beleza. É, é maior o pacote. Então vamos instalar aqui. Dpkg-i. Skype for Linux. Já para vir Skype aí na nossa distribuição. E enquanto ele faz o Skype aí. Vou colocar outra aplicação aqui. Vamos pegar o Spotify. Vamos pegar o Spotify. Baixe Spotify. Linux. Ele também tem um repositório. Então. Basta a gente copiar aqui esse repositório. Vamos lá. Ele pede para fazer aqui o download com o QR. Aliás. Já deixar instalado o QR aqui. Não tem problema nenhum. E deixar instalado já o Git. São aplicações que a gente normalmente precisa depois. Muito bem. Cachorrada aqui logo cedo. Já ativa. Bom. Fiz uma pausa aí. Instalou o QR e o Git. Agora vou rodar lá o QR para ele baixar a chave. E instalar o repositório. Foi. E agora fazer um update e já instalar o Spotify. Deixa ele fazer um update. Já vai estar o repositório do Spotify. Repositório do Skype. Beleza. Não tem problema. Que os softwares já vão se atualizando aí. Quando a gente fazer um upgrade no sistema. Ele já procura no repositório e faz atualização. Então. Deixei esses repositórios. Muito bem. Então. Já temos o Spotify. O Skype. O Unidesk. Ah. O Bluemay. Bluemay. O site é Bluemay.me E aqui no Bluemay.me Download. Linux. Download.deb Será que aqui já vai baixar? Pelo que eu vi ali no link. Eu acho que sim. Então vamos copiar esse endereço do link aqui. E. Mais um WGET aqui. Perfeito. Então vamos dar um. Dpkg. Menos I. Bluemay.deb. Vamos ver se ele vai ter alguma dependência. Vamos tirar a dependência. Vamos remover os. Os instaladores aí. Beleza. Vamos então remover. Esses dois arquivos aí. Esses dois arquivos aí. Ótimo. Vamos ver. O que mais eu preciso instalar aqui. Ah. O navegador. O navegador. Eu vou usar o Vivaldi. Que é o navegador que eu estou utilizando aqui atualmente. Me surpreendeu muito. Tem um vídeo no canal que eu falo sobre o Vivaldi. É o navegador que eu tenho utilizado. Estou gostando muito do navegador Vivaldi. Então vamos ver aqui em download. Download para a versão Debian. Copiar link. E. WGET. Navegador. Então tem aí no canal um vídeo que eu falo sobre o Vivaldi. Se vocês darem assistir. Bem interessante também. Pkg-i. Vivaldi stable aí. Bom. Agora para gravar o desktop. Vamos instalar o OBS Studio. E. Também. O Simples Screen Record. Na verdade eu vou tirar o OBS Studio. Fica opcional depois. Eu vou deixar só o Simples Screen Record. Porque algumas máquinas. Principalmente quem tem o TEL como vídeo. O OBS Studio não roda. Né. E o Simples Screen Record já funciona. Então. O Simples Screen Record é uma opção mais leve. Mas é interessante aí. E para a gestão de câmera. Ele vem com o X. Né. Mas. Eu utilizo o GOOV SEVIL. Que é esse que eu estou utilizando aqui. Para compartilhar a câmera. Porque ele fica mais interessante. Porque ele fica um quadradinho pequenininho aqui na tela. Tem as opções para você tirar a foto. Para você gravar o vídeo. É bem mais simples. Tá. Então eu vou tirar o X. E vou deixar o GOOV SEVIL. Como opção para a captura da webcam. Então deixa ele terminar aqui a instalação. Do Simples Screen Record. Muito bem. Então vamos lá. Eu vou instalar. O GOOV SEVIL. E vou remover o X. Outro software que eu utilizo. Eu vou deixar já. O padrão. É o VirtualBox. Então. AptGetInstall. VirtualBox. Acredito que. São esses os softwares. Que eu preciso. Poderia instalar já. Steam. Para deixar para instalada. Ah. O TimeShift. Para fazer backup. Do sistema. O PIC. Para fazer captura de GIF. Também é bem interessante. Então vou instalar esses caras. E o Visual Studio Code. Boa. Então eu vou fazer o download do Visual Studio Code aqui. Visual Studio Code. Download. Vamos abrir aqui. Code. Opa. Apera não. Não, não, não. Code. A versão Debs. 64 bits. Deixa eu ver se aqui já é o link direto. Não sei porque eles não fazem o link direto. 64 bits. Olha. Ali apareceu o link. Aqui. Copiar. Vamos. Esperar. Instalar o VirtualBox. Instalar o Code. Aliás, também fiz um vídeo bem interessante aí no canal. Sobre o Visual Studio Code. Para quem quer programar em PHP. Usando Docker, inclusive montando um servidorzinho com Docker lá. E fiz um vídeozinho sobre para quem quer Visual Studio Code. Para quem quer programar em Python. Também é interessante aí. Dois vídeos interessantes para você ver no canal aí também. E mais uma vez, pessoal. Entrem aí no nosso grupo no Telegram. Está bem legal o grupo. Grupo recém criado aí. Então, fazer o download aqui. Pro Visual Studio Code. Instalar ele. Beleza. Remover. O arquivo instalador. Remover o do Vivaldi também. E deixa eu ver aqui se eu me recordo mais alguma aplicação para instalar. Ah, o Timeshift, né? Que eu comentei. Que eu vou instalar. E o PIC, beleza. Beleza. Optget install. Timeshift. E o PIC. O PIC é um software interessante para você fazer captura de GIF. Então, principalmente se você tem um blog aí. É bem legal. É assim que eu coloco algumas imagens lá no meu blog. E o Timeshift é legal para você criar backup, né? Ponto de restauração do sistema. Também é uma opção bem interessante aí. Ah, e o Tipora, que é um outro editor que eu sou apaixonado. Na verdade, eu curto muito o Tipora. Que é um editor de texto de marcação, tá? Markdown. Cara, esse ópera está querendo que eu instalei ele de qualquer jeito. Texto de marcação. Então, ele tem, inclusive, um repositório aqui, mas eu precisava baixar a chave, que eu não tinha feito naquela hora. Então, vamos lá. Baixar a chave. Deixar ele já adicionar aqui, porque eu tirei lá a linha. E, por final, instalar o Tipora. Enquanto ele instala, eu vou até mostrar aqui esse software para vocês, porque eu gosto bastante. Já fiz um vídeo aqui no canal sobre ele. Então, aqui, ele abre e você já vai criando texto de marcação diretamente. Ctrl 1, ele dá o título. Ctrl 2, subtítulo. Olha lá, e do lado vai montando já a estrutura. Ctrl 3, lá. Terceiro. Terceiro título. Texto. Quando você vai colocar uma linha de código. Linha de código. E você já vai ver ali em tempo real o que está sendo feito. Ou você faz assim, linha de código. Botão direito traz algumas facilidades para você enumerar, para você marcar. Então, é um editorzinho bem simples, mas que funciona para criar conteúdo, documentação no formato markdown. Então, já instalou aí o nosso Tipora. Tá instalado. Agora, já tenho praticamente tudo que eu preciso. Eu acho que é isso. Eu vou fechar isso. Timeshift já instalei. Acho que já. Opa. Não é esse terminal aqui não. É esse aqui. Timeshift já instalei. Eu vou fechar isso, então. Bora lá. Next. Esse processo agora demora um pouquinho. Eu vou dar uma pausa. Vou pegar um cafezinho. Enquanto ele faz aí. Na verdade, está indo bem rápido até. Acho que ele já vai para a próxima etapa. Então, o meu café vai esperar um pouquinho. Aqui ele fala quais softwares que vão ser instalados quando escolher a opção minimal na instalação. Então, quais são os softwares que vão estar lá quando escolher a opção minimal. Beleza. Não vou alterar o padrão dele, não. Porque praticamente todos os softwares que a gente colocou, ele não vai deixar na opção minimal. E sim, vai vir na opção typical. Softwares que ele vai remover automaticamente na opção typical e minimal. Aqui eu não vou alterar nada. Eu vou dar Next. Qual o kernel que vai ser padrão? O 5.4 que ele já vem ou o kernel 5.7? Eu vou deixar o 5.7 padrão. Qual o tipo de sistema de arquivo para comprimir? Aí ele fala que demora mais, qual que vai ser mais rápido, né? Comprime melhor é o XZ, só que é o que demora mais. O mais rápido é o NZ4. O GZip está no meio aqui. Então, bora lá, GZip. Vamos gerar a imagem. Então, uma pausa agora enquanto gera a imagem. Muito bem, senhores e senhoras. Terminou aqui. Vamos dar um Finish. Ainda dá para customizar aqui o nome da ISO. Vou dar um Close. Beleza. E agora vamos testar ela em uma máquina virtual, né? Então, vou abrir o VirtualBox. Melhor local para a gente testar. VirtualBox. O pessoal aqui no canal do Telegram está mandando dicas aí de softwares para instalar. Telegram Desktop, Chromo, Anchor, WhatsApp Web. Beleza. Eu já tinha aqui uma máquina pré-configurada. Vamos ver como está essa configuração aqui. Processador de 2 GB. Tá, beleza. Vamos colocar aqui. Agora o armazenamento. CD. Essa imagem que a gente acabou de fazer download. Que está em Documentos. Remaster. Ela aqui, ó. Ficou 3 GB. 3,8 GB. Vamos iniciar ela. Ela veio para o meu segundo monitor aqui. Quero colocar nesse monitor aqui. Beleza. Claro que o desempenho vai ser os melhores, porque 2 GB, né? A gente sabe que o Ubuntu, para rodar legal, precisa de pelo menos 4 GB. Só de remover o Snap Story, né? E o processo do SnapD já vai melhorar um pouco. O desempenho que tem já vai um pouco melhor. E lembrando, se você for utilizar esse remaster aqui, que eu vou deixar aí para você fazer download, você pode instalar depois o pacote SnapD, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Vem aqui. Vem aqui. Opção de instalação. Tem o try Ubuntu. Português. Vamos experimentar o Ubuntu. E eu vou correr a instalação também Pra ver se vai funcionar tudo perfeito Se não vai ter nenhum erro No processo de cópia dos arquivos Bom, carregou aqui Pequenininho, né? Vamos ter que mexer aqui no monitor Opção telas Telas aqui O monitor Monitores Vamos ajustar aqui a resolução Porque senão não dá pra gente ver nada aqui, né? Vou colocar aqui um 1300 aqui, já tá bom Beleza, tá ótimo Então vamos ver lá Se ver com esses softwares que a gente instalou Anidesc Blumeil O PIC Que são softwares diferentes do sistema Skype, Spotify, Simples Queen Record Vivaldi, Visual Studio Code, VirtualBox Já tem o VIN Tipura Então tá aí com todos os softwares que a gente colocou na nossa remasterização E agora E agora Vamos rodar a instalação Pra ver se não vai acontecer nenhum tipo de erro A gente vai instalar tudo A gente vai instalar tudo bonitinho Como deveria Então processo de instalação mesmo Português, Brasil Layout do teclado Português Fazer a instalação normal Vou tirar aqui a opção de baixar a atualização Para o processo ser mais rápido aqui Apesar que eu já fiz as últimas atualizações Ah, falta ver uma última coisa ali Porque eu não vi o kernel Vamos abrir aqui no terminal E deu um bugzinho aqui Deu um bugzinho aqui Mas acredito que é por causa de memória RAM Pouca memória RAM Esse bug aqui não foi da imagem não Olha lá Na verdade ficou lento Voltou a tela Olha o tamanho normal Pequeno Isso daí acontece por causa do VirtualBox Coisa do VirtualBox Vamos abrir o terminal aqui E ver o kernel que tá rodando Opa Ah, tô teclado aqui sim Não sei qual é a tecla agora Menos erro Achei Kernel 5.7 Já tá com o kernel novo Beleza E o monitor ficou ruim de novo Ficou pequeno aí de novo, né Bugzinho do Do VirtualBox Já aconteceu comigo antes Com outras distribuições Vou voltar aqui Vou colocar a resolução de novo Aqui Bom, apagar a disque inteira e instalar Vim, eu vou colocar a complain Não sei okok O fluxo cuando eu volte E gostei E eu vou abrir Eu vou colocar a depr Calvin De novo Eu vou colocar a principals E aí nome de usuário nome da máquina vou colocar como remaster e só aguardar fazer uma pausa e volto quando terminar a cópia dos arquivos muito bem pessoal terminou aqui o processo de instalação claro que demorou mais do que o processo comum de instalação do Ubuntu até porque tem bem mais pacotes que a gente colocou então demorou mais o processo de instalação mas não teve nenhum erro funcionou bonitinho agora vamos reiniciar aqui para iniciar pelo HD da máquina virtual vale lembrar que por aqui a gente não consegue efetivar o desempenho que está rodando em uma máquina virtual então por mais que eu destine um recurso até que interessante mas 2GB só não é muita coisa e agora o sistema está iniciando pela pela máquina virtual vai dar aí o processo emboot e aí Vamos lá. E eu não fiz nenhuma modificação, customização de layout, tema, então mantém toda a característica do Ubuntu 20.04, a gente não fez nenhuma alteração, mas tudo isso seria possível, talvez quem saiba no vídeo futuro venha falar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero trazer aqui um tutorial de criação de ISO através do Debian, mas aí vai ser algo mais específico em customização, então vai ser algo bem mais específico do que esse vídeo. Muito bem, agora que ele já vem aqui para configurar as contas, o Live Path não vai funcionar, por que o Live Path não vai funcionar? Porque a gente tirou, desabilitou, se estender, né? Bom, eu nem vou mexer, deixa eu já alterar aqui a resolução, porque depois eu posso querer entrar nesse, nessa remaster aqui. Deixa eu já colocar uma outra resolução aqui. Tá, beleza. Mas o que eu queria ver mesmo é o próprio monitor ali. Monitor de sistema. Então, ele tá ocupando nem um giga, né? Ó, 900 mega. O que é interessante, porque normalmente ele ocupa mais do que isso, quando tem o Sistender, ou se estender o Snap, né? Se estender tem. Não alteramos isso. Mas tá baixo o consumo. Tá interessante. Tá interessante. E aqui, eu vou ignorar aqui, o Live Path não vai funcionar, né? Porque ele depende do Snap, né? Do Snap D. O processo do Snap D. E, perfeito. Já encontrou 130 MB de atualização, olha que tá bem atualizado. Mas, referente ao Kernel aqui, ó. E a atualização do Blue Mail, olha que interessante. E vamos ver os nossos softwares aí, né? Que nós instalamos. Essa lentidão aí que você percebe no iniciário é natural aí, por causa da máquina virtual. Então, 674 MB usado, tá bom. Então, o Kernel já é o 5.7, né? Então, vamos ver. Já vem com o Anidesk, o Blue Mail, tá? Vamos abrir aqui e ver se tá funcionando bonitinho. Essa é a primeira vez que eu abri ele, ele demora mesmo. Até mesmo na minha máquina que tem mais memória RAM. Que é essa mesma máquina, né? Só que o Host, ó. Ele é facinho de configurar. Você só coloca o seu nome de usuário e escolhe aqui, se é Gmail, se é Yahoo. Simples assim, bem prático. Tá funcionando aí o Anidesk, o Blue Mail, PIC, Vivaldi como navegador principal, tipo, Spotify, Timeshift. Tá perfeita. Muito bem. Então, vou desligar ela aqui. Vou deixar o link aí na descrição pra quem quer baixar essa imagem, esse remaster e utilizar, tá? Dá pra utilizar de boa. E é isso aí. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal. Um vídeo um pouco mais específico. Quem quiser estudar comigo, fazer cursos particulares, tá bem interessante essa questão de curso de aula particular. Eu tô curtindo muito. Tô com alguns alunos aí, que tá sendo muito legal. Como funciona isso? Você me chama no Skype, Prof. Juliano Ramos. Ou me chama até aqui no Telegram, que vai estar aqui no grupo, pra vocês participarem do Telegram. Você pode me chamar lá particular. E aí funciona assim. A gente faz um pacote pré-definido, eu e você, dos cursos que você quer aprender. Seja servidores, Linux, certificação, LPI, algum software específico, Pentest. A gente vê lá a sua necessidade, o seu nível de conhecimento e monta com uma carga horária normalmente de 15 horas, duas horas por dia. Duas vezes por semana. Então, dá quatro horas por semana, fica bem legal, porque dá tempo de estudar. Fora que você vai estar sempre falando comigo no Skype e tudo mais, então é bem tranquilo. E aí, eu passo um valor muito bacana pra você, que você pode pagar cartão de crédito, boleto, depósito. E a gente começa a estudar, faz uma agenda no Google e começa a estudar aí. Então, tá sendo bem legal. Tô com vários alunos aí que tá sendo muito positivo. Fora que é só eu e você, então, compartilha o meu desktop, você vê o que eu tô fazendo. Eu tenho acesso ao seu desktop, né, porque eu acesso ele através do Unidesc. E a gente também vê no Meet do Google ali o que você tá fazendo, você vê o que eu tô fazendo. E é bem legal, tá? E no final você também recebe um certificado aí, muito bacana, pra melhorar o seu currículo. Então, vamos que vamos. Até a próxima.